Amor igual ao seu Amor que não se pede, que não se repete Amor igual ao seu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se pede, amor que não se pede Que não se repete Amor que não se pede, amor que não se pede Que não se repete Amor que não se pede, amor que não se pede Amor que não se pede, amor que não se pede Amor igual ao seu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se pede, amor que não se pede, amor que não se pede Obrigado.